Música 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 Christian e Refel Versus LC e Nicolas Walter Quem quer batalha podre Tá sangue Sangue Vem geral rapaziada Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Nicolás e LC né Oh, oh Oh, oh Um não toma banho, outro é narigudo né Oh, oh, oh É na batalha da aldeia que eu causo sua morte Coitado tem um nariz grande, vai sentir O CC dele bem mais forte Ah, cê tá ligado que eu te arraso Mano na moral agora coma até um ragaz Só que seu frio é o Paco Tá suave bem mais forte, já que você é o MC bem mais fraco Ó, cê não entende, meu mano, né? Muda, ele é narigudo E seu free continua sem conteúdo E você continua fedido Independente do freestyle vai ser sempre seguido Não importa o que cê faça, isso nunca vai mudar A não ser que seja sábado e a água vai lavar Ele pede igual o cascão, enquanto a rima é estracelha Enquanto você sebe, é só cascudo na batalha E outra parada, mano, principiante Tu é MC, eu quero propaganda de marketing suborante Pode ir pá, não tô pagando, vou vender desodorante Você eu não tô patrocinando, tá vendo? Você queria que eu patrocinasse Por isso eu falo, pode ir pá, tem o de Spice Axe Cê viu que é MC incapaz pra me atacar os abatalhas de oito meses atrás Mas, então pode ir pá, eu só vou te responder bem quando você souber inovar Garoto, propaganda de desodorante, pode ir pá É porque isso não abandona pra falar Aê, olha só, não tenha fé, cê perdendo desodorante pra você Muito axé Muito axé, tá tranquilo, irmão Faço tudo o que eu posso, já que isso é improvisação Se liga no meu papo, minhas rimas são verdadeiras Como é que ele não vai feder, se ele torce pro Palmeiras? Palmas pra esse primeiro round, que é pro meadá E aí, porra, palmas pro primeiro round Vamos lá Barulho pro Reféu e pro Christian Nicolas e L.C. Reféu e Christian L.C. e Nicolas 1 a 0 1 a 0 Reféu e Christian, certo? Quem terminou, começa nessa bundega Vamos pro alto aí, manão Vamos mostrar que vocês passam desodorante Vai! Low, 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 low Ei, é nóis que começa a versar de verdade Eu posso começar, já que você não tem criatividade Oh, ele fica a esmo Pode passar um ano Que o seu freestyle continue o mesmo E você nunca que vai tomar banho Por isso, porque pro mano ferida eu não apanho Ele torce pro Palmeiras Beleza, e você? Gremista, gaúcho, dá o cu e fala tchê Na moral Cês acham rima homofóbica legal? Eu vou perguntar Olha a contradição Tua prima chupa minha piroca achando que é de marrão Rima homofóbica criticada por você Eu já não sei Logo você que é o cara perito em freestyle game Aê, isso é um fato Levanta a mão que passou desodorante O L.C. não levantou o braço Você é perito no freestyle game no free Já você só não é perito porque não tem coragem de se assumir Cês sabe É o cara atrás do armário E ele sempre vai rimar bem ao contrário Ih, o mano chegou aqui e quer falar da minha prima É isso que você disse truta na sua rima Por isso eu falo não, eu não desanimo Eu comi sua prima e ela falou Seu pai maior que o nariz do meu primo Só que gregézão, enquanto a rima inspira Quem vai contar a história de gregézia já comprova que é mentira Então, isso aqui não é puribop Eu prefiro feder a asa do que não ter cheiro de hip hop Olha só, na moral Cê compara cheiro e fedor com hip hop Cê é um moçal Então, não adianta de você não sujo Eu não sou fedido Mas no rap eu sou muito sujo Terceiro! 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 Por favor, mano Envolver família no bagulho é mó feião, mano É, questão também Ah, mano Vamos esperar acabar a batalha Depois a gente passa a visão, mano Mano, tá tendo rima homofóbica Rima de família, tá ligado? A gente não preza por isso, tá ligado? Os moleques que vêm aqui antes Não precisaram disso porra com a grita da plateia, tá ligado? Então, mano, vamos melhorar o nível das rimas aí, certo? A gente sabe que vocês são capazes disso, porra Pode crer Pela avaliação de rima, mano Vocês perderam o primeiro round, certo? Mas ele começou com a rima homofóbica no segundo round Então eles perderam o segundo round e é terceiro direto, mano Então vai que vai, porra Quem começa? Nicolás Walter começa! Todo mundo que a mão pra cima! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Yo, man! What the fuck is this? Vai! Roll, 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 roll Rael, vai fazer parte dos meus fregueses Igual só dupla que eu já ganhei, mas inclusive cinco vezes Pra mim já mais que fato que eu causo um assassinato Ganhando de vocês completo o pentacampeonato Cala a boca, mano Por isso eu falo O bagulho é louco, mano Igual refé eu posso falar que intercalo Mano, agora você tá de palhaçada Já ganhei ele dez vezes e eu não tô falando nada Tá ligado que eu rimo perante o povo Quem gagueja a mente? Porra, Christian, você gaguejou de novo? Tô tranquilo, meu mano Vou que vou Nicolás Walter que chega ajustando no flow Mano, na moral agora Por isso eu tiro o sorriso Eu tô gaguejando truta Porque eu tô fazendo improviso Tá vendo, né, meu mano? O erro acontece Só que você tá ligado que sua mente prevalece Nicolás Walter que chega do nada Te mata agora no show Eu não gaguejei Sendo que eu mandei speed flow Que porra! Na improvisação Primeira parte do MC é poder ter adicção Cala a boca, eu vou mandar pra vocês Esse speed flow com o próprio nome Manda desde 2016 E você quer falar que é improviso? Tá vendo, né, mano, mano? Por isso que eu analiso Se fosse GTA, você não teria manha Eu sigo pelos prédios como se fosse Homem-Aranha Eu mando o meu nome e você apanha Eu mando o meu nome várias vezes mesmo Assim vocês não me ganham Pode pá O trouxa acabou de confessar Que mano namora agora Por isso cê desanima Acabou de confessar que há três anos Manda a mesma rima Vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho para cima Dona Nicolás Walter Christian Nicolás Walter, NLC, próximo a fazer Mente pra porra Ó, quebradão Tô sentindo o cheiro aqui, hein, mano Me na cama te espero, menina dos encantos Deixa eu te levar pro canto Seu gemido, melhor canto de você Nunca me canso Então desce, desce, desce Rebola e balança Sabe bem como provoca Sabe bem como me alcança Então mexe, mexe, mexe Balança e rebola Viciada nessa arte reprovada Na escola Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau